Com vocês agora, SPA, o escatológico, o SPA-tológico... Ai meu cigarro! Dá o cigarro dele! Dá o cigarro, mano! Ah, eu não vou fumar ele com essa terra aqui! Ah, não dá pra fumar mais! Ah, não, eu perdi o cigarro! Vamos lá! Dá pra gravar ainda? SPA, o escatológico! Mostra, mostra pra gente! Mostra, peraí, peraí! Devagar, devagar! Ai meu Deus! Caralho! Ai, ele comeu, ele comeu tudo! Ai, ele comeu tudo! Ai meu Deus! Isso aqui previne câncer, isso aqui previne a prosta, tá? Isso aqui previne, previne... Vai vir pra AIDS, isso aí vai vir pra AIDS! Isso aqui, ó, isso aqui é AIDS! AIDS, que é o melhor remédio que existe pra AIDS! Ai, eu também quero! Isso aqui, ó, isso aqui... Que vai ser usual... Esse aqui… Que vai ser pelo... Tchau, tchau! Eu também quero da AIDS! Oря da Fa. E aí, o que vai ser mesmo? Etes aqui, o que vai ser af school azul? AISSinho... Bulls o quê? Para o